Olá, meu nome é Josi Salles, sou mestre doutora em teoria psicanalítica, autora do livro Racismo no Brasil, um olhar psicanalítico, e estou aqui para convidar todos vocês para o curso que eu estou realizando em parceria com o Instituto Nebulosa Marginal. E a gente vai pensar no curso relações raciais, a branquitude e a clínica psicanalítica. A partir então do diálogo com as ciências sociais, vamos examinar as características das relações raciais no nosso país, a noção de branquitude, que garante privilégios materiais e simbólicos à população branca, e então pensar quais são as balizas de uma clínica capaz de não negligenciar essa configuração social. no canal. É isso, espero vocês!